É uma pena que você se sinta assim. Porque o Juliano te ama e ele nunca em nenhum momento ele tentou... Não, peraí, presta atenção. Se ele me amasse, não faria isso. Isso o quê? Casar com você sabendo que eu... Que eu te amo. Eu não entendi nada. Posso entrar? Sim, Nana. A vontade. Esperei que não tivesse ninguém acordado pra vir. Como você está, meu amor? Nervosa e muito angustiada É claro, não é pra menos Eu imagino que deve ter ouvido da sua mãe Ai, não, não é apenas isso Tô sentindo uma coisa estranha, muito ruim Muito ruim mesmo Sério? Que coisa? Não sei, tô muito preocupada com Juliano e com o Josué Por que com o Josué? Porque ele falou que tá apaixonado por mim Ele tentou me beijar à força O quê? É, e o pior é que o Juliano ficou sabendo Eles discutiram muito feio e depois o Josué entrou num carro e saiu feito louco O Juliano seguiu ele na caminhonete E desde então eu não sei mais nada deles Eu não sei de nada Olha, meu Deus, querida Não entendo por que o Juliano não tentou se comunicar comigo Vai ver, ele fez isso Mas os seus pais talvez devem ter recebido ele com indiferença Ai, eu sei, Naná Ai, sinto como se alguma coisa ruim estivesse acontecendo Sabe o que eu acho? Que toda essa confusão com seus pais deixou você com os nervos abalados E fez você imaginar bobagem Pois Deus queira que realmente seja isso Oi Você é por aqui? Eu vim te dar o meu apoio Bom, em nome da minha prima Isso quer dizer que a Lucrecia já sabe o que aconteceu? Aham E entende que está passando por um momento muito difícil E como não pode ficar com você por razões óbvias Me pediu que eu ficasse Realmente ela acha que você é a pessoa mais indicada para estar aqui Neste lugar? Entendo que pense que ela não deve ter confiança em mim Pelo que eu te confessei Ah, sim E me surpreende muito que sua prima não se dê conta de certas coisas Ainda que eu sinta o que eu sinto por você A Lucrecia é como minha irmã E jamais faria nada para machucá-la Se isso fosse verdade, não teria inventado que ela e o Carmelo tinham alguma coisa a ver Eu não inventei coisa nenhuma Tenho certeza que o Carmelo tem interesse O Carmelo não me interessa neste momento O único que me interessa é o meu irmão Mas é lógico Por que não vamos a sua casa Toma um banho e descansa um pouco? Vamos? Já te disse que a Lucrecia me pediu para que cuidasse de você E é justo o que eu vou fazer Juliano Por favor Deixa eu me redimir com você E com a Lucrecia Agradeço muito suas boas intenções Mas o que eu quero é ficar sozinho Tô indo Ai, o que que tá acontecendo? Ai, irmãozinho Me ajuda a saber Como seria Se um dia a lua Se encontrasse de vez com o sol